Ele era um bandido, no passado foi derrido, por espalhar muita dor. Com seus olhos sem amor parecem o amor, nem mesmo a sua família jamais acreditaria em sua reteneração. Ele era desprezado e voltou a descansar, Ele era um bandido, no passado foi derrido. Ele era um bandido, no passado foi derrido, por espalhar muita dor. Ele era um bandido, no passado foi derrido, por espalhar muita dor. Ele era um bandido, no passado foi derrido, por espalhar muita dor.